Pessoal, não se estresse em relação a nomenclatura, é uma coisa que eu acho que seria muito pobre do professor cobrar uma decoreba desse tipo. Claro que assim, algumas coisas dá pra tu perceber que não é decoreba, que é só lembrar dos prefixos, né? Essas primeiras aqui eu acho que não dá pra errar. Se é tetracampeão e o cara ganhou quatro vezes no campeonato, não é? Tetra-edro seria a figura que tem quatro faces, concordam comigo? Se tem cinco, nós escreveríamos peta-edro. Depois, seis, hexa-edro. Sete, hepta-edro. Oito, em minha própria homenagem, ota-edro. Já falei pra vocês o significado do meu nome, né? Eu me espantei também. Não falei? Otávio, em latim, significa oitavo filho. Otávio, né? Na época, tempos atrás, o Yon estava falando que o vô dele teve doze filhos. Hoje é diferente, em questão de ecologia, inclusive. Nove. Eu estava comentando com o amigo, né? O amigo me falou, nove. A gente estava ali discutindo, eu não lembrava de cabeça, eu cheguei a chutar, acho que é N. Aí o amigo, mas ele não seria nona? Eu falei, é, realmente, não é um absurdo o cara escrever nona-edro, certo? Aí, eu mesmo não lembrava de cabeça, eu dou uma coladinha na apostilha e era o N, é a mesma que eu tinha comentado. Porém, é aquilo que eu te digo, eu passei um ano sem olhar isso, eu acabo esquecendo. E no vestibular, tu não vai te dar o trabalho de redecorar esses nomes, pelo amor de Deus, né? É muito mais importante entender o aspecto matemático da coisa do que decorar os nomezinhos. Mas é isso mesmo, N é a edro. Dez fica fácil pra galera. Deca a edro. Se for vinte, fica esquisito o nome. E cosa a edro? Doze. E o doze, é só lembrar que é o deca com dois, então fica do deca a edro. Que cosa a edro, do deca a edro. Às vezes os professores pedem lá como tarefa, ah, vão lá na apostila e achem uma tabela com até trinta faces, né? Mas é uma coisa a mais pro cara se dar o trabalho de ir na internet, pesquisar, ver que tem um louco que botou nome em tudo isso, né? Mas não é coisa que se vá cobrar num vestibular ou numa prova, o nome. Eu me sentiria completamente à vontade de pedir pra tu dar um nome pro cara de cinco faces, né? Pelo amor de Deus, isso também não tem nada de mais, tu botar um itemzinho óbvio assim. Agora pedir um dodeca a edro, uma cosa a edro, é mais raro. Se bem que eu lembro, mas tu vê, tem de tudo, né? Eu lembro que eu tava dando aula num sexto ano, há uns dois, três anos atrás, caiu o nome da figura de vinte lados, assim, por curiosidade só, né? E um gurizinho responde. E coisa a edro. E do nada, assim, entendeu? Ou seja, ele sabia. Era um muri que de certa em casa trabalhava, brincava com os pais, e aí comentou e gravou, tu vê. Então tem de tudo, tem cara que acaba lembrando mesmo. A questão mais legal pra gente trabalhar juntos ali é da página 41. Aquela vale mais a pena pra gente entender bem a fórmula de Euler. Outra coisa legal é que se tu fez a questão e for acompanhar aqui com a gente a resolução, mesmo que um dia tu esqueça a fórmula de Euler, tu faz uns desenhos bobos e tu acaba redescobrindo a fórmula de Euler por conta própria. Dá uma olhada. Olha, página 41, exercício 1. Complete o quadro. Ele dava o poliedro através da figura e pedia que o pessoal achasse o número de vértices, o número de faces e o número de arestas desse poliedro. O primeiro poliedro era um tetraedro. Vou esboçar ele aqui pra tentar ajudar a galera na contagem aqui comigo da brincadeira. Era mais concentração do que qualquer outra coisa, né? Uma, duas, três, quatro arestas. Tudo bem? Depois, perdão, contei os vértices, né? Uma, duas, três, quatro vértices, arestas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis arestas. E vamos nas faces. Uma, duas, três, que são as laterais, mais uma com a base, não é isso? Quatro. Show de bola. Depois ele falou um pentaedro. E ele fez esse pentaedro aqui, um triângulo na parte de cima, um triângulo na parte de baixo, conectados. Aqui. Bom, vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Continuamos com seis vértices. Faces, uma, duas, três laterais, quatro, cinco com as bases, cinco. E arestas. Uma, duas, três em cima com três embaixo da seis, sete, oito, nove com a pontilhada lá atrás. Legal. Depois ele desenha um hexaedro. Vamos esboçar rapidamente um hexaedro aqui. Aqui. É isso aí, né? Vértices. Um, dois, três, quatro do lado de cá. Um, dois, três, quatro do lado de lá. Ao todo, oito. Faces. Uma, duas, três, quatro em volta. Cinco, seis nas pontas. E arestas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Doze. Concordam? E para finalizar, o cara colocou uma figurinha que é um octaedro. Vou desenhar ele aqui. Tem uma parte igual dessa para baixo, não é isso? Uma parte igualzinha dessa para baixo. Vamos ver. Primeiro, vértices. Um, dois, três, quatro. Aqui na parte do meio. Cinco, seis. Seis vértices. Seis vértices. Depois, número de faces. Quatro aqui em cima. E quatro embaixo. Dá oito. E finalmente, arestas. Uma, duas, três, quatro. Aqui em cima, quatro. E aqui embaixo, quatro também. Três vezes quatro. Doze. Tu vê, completar, era só uma questão de concentração, atenção mesmo. Mas depois ele começa ali na número dois. Com base nas informações do quadro, responda. Que relação há entre o número de vértices e de faces e o número de arestas? O que eu gostaria que vocês percebessem é que se tu somar o número de faces e vértices, ó, nesse caso dá oito. E arestas é seis. Se tu soma, dá onze. Aqui é nove. Somando. E aqui é doze. Somando. Quatorze. Aqui é doze. Ou seja, oito e seis tem dois de diferença. Onze e nove tem dois de diferença. A soma dava quatorze e doze. Quatorze e doze. Mais uma vez, dois de diferença. O que ele queria que tu percebesse no número dois? Que somando o número de vértices com o número de faces, dá duas unidades a menos que o número de arestas. Não é isso? A mais, né? É a soma do número de vértices ao número de faces é igual ao número de arestas mais dois. A soma do número de vértices ao número de faces é igual ao número de arestas mais dois. Era esta a relação. Escreva a expressão matemática que representa a relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Ó, da maneira como eu escrevi, eu falaria V mais F igual a A mais dois. É a única maneira de escrever, galera. Não, né? O cara poderia dizer que V mais F menos A é igual a dois também, né? Somar o número de vértices ao de arestas e subtrair, desculpa, somar o número de faces aos vértices e subtrair as arestas dá sempre dois como resposta. Essa relação, não sei se foi a primeira vez na história, foi o Euler que descobriu, né? Como tu deve saber, muita coisa se perde, né? Às vezes o cara tem uma puta de uma ideia, é o cara que descobriu a coisa, aí conta pra outro, conta pra outro, mas nesse meio tempo se perdeu a informação de quem foi o dono da primeira ideia e aí no final das contas o outro sujeito ganha os louros, né? Daquela descoberta. Eu acredito que não tenha sido o caso, mas essa relação é atribuída a Euler. Euler é pleno português, né? Inglês de português, né? Se o cara for alemão, aí de repente ele vai lá e vai ler, quando ele vai falar Oida, Oida. O E com R eles leem com o A, pronúncia de A, né? Oida. Então é... Se tu me queria escutar alguém falar do Oida, tu não fica bravo. Leonardo, Oida. 1707 do cara, hein? Até 1723. Viveu pra caramba pra época, hein? Hã? Show de bola. Agora, olha só, pra exercitar essa formulazinha que a gente acabou de ver, vai lá na página 42 e faz a 2 e a 3 ali pra gente corrigir. Vamos fazer a 2 e a 3 ali. É assim que eu acho. Rapidinho, hein? Rapidinho, hein?